Com a força desse corpo O amor, nada pode impedir A torcida gritar é bom E o guerreiro sem canto É raça, é raça É São Paulo, seja na terra Seja no mar O glorioso no Amapá O que for? O varonil Sou São Paulo, do norte do Brasil Seja na terra, seja no mar O glorioso no Amapá O que for? O varonil Sou São Paulo, do norte do Brasil Com a força desse corpo Juntos seremos vencedores Pois tu és o mais ardor De muita fé e amor Nada pode impedir A torcida gritar é bom E o guerreiro sem canto É raça, é raça É São Paulo, seja na terra Seja no mar O glorioso no Amapá O que for? O varonil Sou São Paulo, do norte do Brasil